O Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Cigerde, integra uma rede estadual com 20 estruturas, no mesmo modelo da instalada em Itajaí. São 160 metros quadrados, construídos com nove módulos de ferro galvanizado no terreno doado pela Prefeitura. O investimento do Governo do Estado foi de aproximadamente R$ 850 mil. O novo espaço está equipado para garantir ação de qualidade junto aos municípios da região da Foz do Rio Itajaí Açú. Nós estamos instalando o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres em Itajaí. Ele faz parte de um sistema de proteção e gestão de crise do Estado de Santa Catarina que integra a capital Florianópolis, que coordena todas as operações, com 20 centros regionais. Itajaí coordena todos os municípios da ANFRE e dentro do centro nós vamos fazer o que? Os espaços, as ocorrências, gerenciando essas operações a nível estadual e apoiando os municípios. O centro de redução de danos, redução de riscos que estamos inaugurando hoje aqui em Itajaí vai oferecer condições para que os municípios se capacitem e estejam preparados para dar a resposta rápida e correta aos eventos naturais que possam vir a ocorrer no futuro. De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, o novo centro vai funcionar não só durante a ocorrência de desastres, mas também em períodos de normalidade, com capacitação e orientação aos municípios da região. O centro atua na normalidade e na normalidade. Durante a normalidade nós fazemos o que? Organizamos os municípios com seus instrumentos, tanto de ocupação urbana quanto de gestão de crise. planos de contingência, planos de alerta, alarme e evacuação, as estratégias que o município tem para atender a população e também para coibir o crescimento das áreas de risco nas suas regiões. Durante a crise, daí as coisas mudam. O Estado se organiza dentro do centro com as suas setoriais que operam durante a crise. CELESC, aqui não tem a CASAM, mas nós podemos apoiar com a Concessionária de Água, Segurança Pública com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, IGP, toda a estrutura que guarnece, Polícia Civil, Assistência Social, Saúde, Educação. Todos os serviços que o Estado presta são organizados aqui dentro com os tomadores de decisão para que a gente possa, durante uma crise, responder mais rápido e atender melhor a população. As autoridades municipais falaram sobre a importância de Itajaí receber o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Governo do Estado. É uma unidade avançada do Estado, serão 20 no Estado dessas unidades e é muito bom que Itajaí tenha uma dessas unidades. Nós que já sofremos tanto com as enchentes no passado, infelizmente estamos avançando no sentido dos cuidados de prevenção que precisamos ter. Então, esse monitoramento que vai ser feito a partir desse centro integrado de gerenciamento, de desastres, de riscos e tudo isso, é principalmente com o sentido de prevenção. Prevenir é melhor que remediar. Sempre nos ensinaram isso. Então, o Governo do Estado, ao inaugurar essa unidade aqui, numa parceria com o município, é muito importante e isso dá mais segurança, mais tranquilidade para a população. É uma honra para nós Itajaí estar recebendo eles aqui no nosso município. Antes eles já participavam com a gente lá na nossa sede. E é muito importante porque num evento adverso, onde está o município todo colapsado, pode vir todo o graque estadual e isso vai significativamente ajudar muito a gente na tomada de decisão. É muito importante para nós. Obrigado. Obrigado.